O mesmo acontece com o México, né? Se o México vencer, é o México que tem garante a... ...e oito. Aí a auto... ...para passar as instruções do jogador. Aí vem o México, quer um ataque. Anos à frente da seleção, que o técnico Bora escala três zagueiros no mesmo time. Passou na Copa América. Romero. Hernandes. O Vila. Todos esses participaram daqueles... ...eles gritam, olé pra lá, olé pra cá. Aí Hernandes. O Carlos Vila com as minhas informações da seleção brasileira. Gol! Gol! Para a área, repare, na cobrança da falta do Aldair. No meio de dois brasileiros, Hernandes subiu, meteu a cabeça. Jogou no ângulo do Taparel. E você vê como tem praxe o goleiro mexicano. E lá vem o México, outra vez com o Luiz Hernandes. Faz a finta em cima do Dunga, bateu o carro! Aí o Romero, olha só como ele fez a finta em cima do Dunga. O chuta. Hernandes. É ligeiro, Hernandes. Acho que ele viu que era o Capu, que já tinha tomado o cartão amarelo. Aí ele acomodou. Aí o lançamento pra área brasileira. Foram oito gols em três jogos. Noruega, França e Itália. Agora o Hernandes de novo, a chance do segundo da Bahia. Ele está em cima do Atlântico, bateu. Gol! Hernandes aos trinta e um minutos do primeiro tempo. Eu estou dizendo que não é um bom dia pro Aldair. Ele falha seguidamente no jogo. Olha só. Chega na marcação. Não concorda.